Bom, teve a Copa América, teve a Copa Feminina, né, Copa do Mundo de Futebol Feminino, no Canadá, Copa América aqui no Chile, ninguém viajou. Ninguém viajou, é incrível, eles, o nosso amigo Marco Paulo Del Nero, que ele gosta de sair nas capas das revistas masculinas, como as senhoras, que são consideradas empresárias, que ele tira foto e tal, acho que você está numa situação complicada agora, Del Nero, você não pode sair do Brasil, coitado, deve estar num momento difícil. Se você sair do Brasil, você vai ser preso, cara, mas aqui é bom, aqui pode tudo, você contrata aí, alguém que tem boas relações, você vai se livrar. Agora, se você pôr o pé fora do Brasil, assim como um que mora aqui na rua Costa Rica, um senhor chamado Paulo, ele tem ordem de prisão em 100 países, logo, você não vai sair. Lembrando que o grande amigo dele, o Marim, uma reserva moral da nação, o co-assassino de Vladimir Herzog, José Maria Marim, esse está preso na Suíça e ele está pensando em delação premiada, hein? Já saiu. E se tiver delação premiada do Marim, bate também nos gastos da Copa do Mundo. Vai ter gente balançando em Brasília, hein?